Fala galera, mais um vídeo aqui, hoje vídeo de pé 2019, 2019, vim aqui fazer uma partida rápida. Fazer um jogo entre pegar o Juventus e o Cristiano Ronaldo contra o PSG de Neymar. Então vamos aqui. Começa o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Defendeu o goleiro. Vamos lá. 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 Como é o segundo tempo? Cristiano Ronaldo roubou a bola. Lá vai. Bateu. Golaço. GOOOOOOOL. Cristiano Ronaldo roubou. Vamos ver no replay. Repetição. GOOOOOOOL. 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 19. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. Que jogada agora, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Viu, virou de lado, mandou pro fundo do gol Vem quadrado, mandou o kit Tocou de cabeça pra trás, pro Cristiano tentou, Cristiano não Cruzamento na área, tira o gol Saiu de bola, juiz Final de jogo Provocação, vamos lá Voltou, pegou, bateu travado Bateu muito forte Mateu, defendeu Caralho O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação. O jogo vai começar o segundo tempo da prorrogação.